Olá, meu povo! Tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é um tema que vocês já tinham me perguntado muito. Já tinham me pedido muito pra eu falar sobre isso. A gente já tinha conversado aqui nas lives, mas o tempo foi passando. Eu fui deixando pra lá e aqui estou eu hoje. Pra gente falar sobre silicone industrial. E antes de tudo, eu queria dizer pra vocês que esse assunto não tava aí programado na minha listinha de vídeo. Mas eu tava conversando com a minha amiga, Michelle de Prado. E a gente tava justamente falando sobre essa pressão estética. Sobre tudo que ela viveu. E eu decidi convidá-la pra fazer um post lá pro site. Onde eu entrevistei e pedi pra que ela contasse a experiência dela. Inclusive após a retirada. Outra coisa também e outro motivo é porque recentemente a gente viu a maravilhosa Luísa Marilac. Que fez aí um processo de retirada. Que contou e que vem mostrando um pouco da sua experiência com silicone. E ainda é necessário falar sobre esse assunto. Pra alertar e pra que outras pessoas também entendam o risco. E que a gente tire aí muitas coisas sobre esse assunto. Mas antes, se é a primeira vez que você tá me vendo. Já se inscreve aqui no canal. Não esquece disso. Se você já foi inscrito, inclusive. Vê se o YouTube não tirou as suas inscrições. E é claro, vai deixando o like pra que outras pessoas entendam. E vejam que esse vídeo é importante. E inclusive tire muitas dúvidas sobre ele. Mas eu vou parar de enrolação. E agora vamos direto pro assunto. Além de todas essas coisas que eu falei aí pra vocês no início. Eu também decidi gravar esse vídeo. Porque todas as vezes que eu precisei tomar uma injeção. Sempre foi a primeira pergunta que me fizeram. Se eu tinha silicone. Porque não pode ser aplicada inclusive a injeção no lugar que você tem o silicone. E aí fica muito claro que nós somos conhecidas inclusive pela utilização. Mas eu já quero dizer pra vocês que esse conteúdo, que essa nossa conversa. Ela não vai ser voltada apenas para mulheres trans e travestis. Porque inclusive, de acordo com o Instagram, Vítimas da Bioplastia. Que é um Instagram que mostra muitos casos reais. Muitas realidades. O número de mulheres cis que estão nesse perfil é bem maior do que pessoas trans. Então é uma prova de que com essas medicinas avançadas. A cobrança da estética. As mulheres cis também têm feito o uso. E as complicações também são as mesmas. Porque independente de quem somos. É muito arriscado. E que inclusive pode levar à morte. Outra coisa que eu tenho certeza. É que alguém que está assistindo esse vídeo. Possivelmente não sabe nem do que eu estou falando. Se você é uma dessas pessoas. Deixa aqui nos comentários. Se você nem sabia que existia isso. Porque eu tenho essa experiência. Inclusive eu vim saber muito recente sobre o uso do silicone. Principalmente depois da minha transição. E aí para quem não sabe. Ele é aí uma substância meio que inculosa. E alguns são um pouco mais grossos. Outros mais finos. E eles são aplicados na maioria das vezes com seringas. Nos lugares onde as pessoas querem modelar. Ou querem ganhar mais espaço. Na maioria das vezes isso acontece aí no quadril. Ou na parte da região do bumbum. Para ganhar mais massa. Para ter aquele bumbum desejado. Que a sociedade julga como importante. E principalmente para que a gente tenha aí o corpo perfeito. Essa prática ela sempre foi muito usada por mulheres trans e travestis. Na tentativa inclusive de buscar um corpo mais feminino. O assunto do vídeo não é sobre esse. Mas aí eu vou deixar esse questionamento para vocês. Inclusive se você está pensando em fazer uso desse procedimento aí. O que é um corpo feminino? Já que os nossos corpos eles são diversos. Eles são plurais. Então o que vai limitar as pessoas a terem aí a necessidade de um bumbum grande e imenso. E que isso realmente é necessário para se tornar uma mulher. Porém a gente também precisa entender que muito dessa cobrança é pelo trabalho que algumas das meninas realizam. Porque a gente vê que a procura dos homens inclusive. Em busca desse corpo perfeito. Faz com que muitos deles busquem aí esse corpo mais arredondado. Ou esse quadril mais avantajado. Principalmente quando a gente fala do Brasil. Que o interesse dos homens muitas vezes vai por essa parte aí do corpo. Então quem trabalha com o corpo exclusivamente. Sempre são as pessoas que utilizam mais desse procedimento. E aí é muito importante a gente lembrar que nem sempre isso vai ser a resposta. Ou vai ser a solução inclusive para o trabalho que você está realizando. E que para que vocês não sabem. Muitas das vezes isso acontece como uma forma de incentivar você a fazer. Ou para ganhar dinheiro em cima desse procedimento totalmente contra a lei. Ou até mesmo no intuito de dizer assim. Ah faz isso porque você vai ganhar mais. Ah mulher faz isso. Eu fiz. Eu tenho tanto tempo. E nunca me aconteceu nada. Mas como a Michelle falou lá na entrevista que eu fiz no site. Ela usa uma frase que eu também sempre uso. Que é conhecido como uma bomba relógio. A gente não sabe se pode acontecer. Ou se vai acontecer. E tem uma outra característica muito importante. Que eu sempre gosto de falar. É que a estimativa de vida de mulheres trans e travestis é de 35 anos. Então na maioria das vezes a gente morre por várias outras coisas. Mas principalmente pela transfobia. Antes mesmo de ter algum problema com silicone. Outra coisa que as pessoas procuram muito para esse procedimento. É justamente sobre o preço. É muito barato em comparação a cirurgias plásticas legalizadas. Inclusive feitas por médicos profissionais. Porque a gente sabe. Precisamos entender. Que quem faz esse procedimento. Mesmo que seja com o consentimento da pessoa que está recebendo. Está cometendo um crime. E nada mais justo do que uma coisa que vai te fazer mal. Que é um procedimento ilegal. Ele jamais seria no valor de um procedimento correto. Então sempre ele é cobrado de uma forma mais barata. E com certeza alguém sempre vai dizer. Mas as pessoas sabem que tem problema. Que é problema e continuam fazendo. Inclusive eu vejo isso muito aí nos comentários. Quando surge algum vídeo. Ou viraliza alguma coisa sobre esse assunto. E aí como eu já falei aqui para vocês existem várias questões. A cobrança estética. A busca pelo corpo perfeito. A falta de condição para fazer de uma forma segura. O entendimento de que aquilo é necessário inclusive. Para se tornar-se uma mulher diante de todas as outras. A pressão das pessoas que estão do seu lado. Levam inclusive as pessoas a fazerem isso. E aí na entrevista com a Michelle. Uma das coisas que ela também pontuou. É que ela fez essa retirada. Mas que mesmo após a retirada. Ela ainda passou por um bom processo de dificuldade. Inclusive para fazer exercícios físicos. Porque mesmo que você faça a retirada. Como ele é um óleo. Como ele é líquido. Ele não tira 100%. Então em algumas partes do seu corpo ainda vai existir. E inclusive gente. Uma das coisas que é muito preocupante. É quanto a circulação. Você não vai conseguir caminhar normalmente. Como outras pessoas. Você não vai conseguir inclusive estar sentada por muito tempo. Porque esquenta. Eu não fiz a utilização. E tudo isso que eu estou dizendo aqui. Foi coisas que eu ouvi de outras mulheres trans e travestis. Que eu já convivi. Então é importante. E é interessante que a gente ressalte também. Sobre esses riscos. Sobre as dores. Sobre as dificuldades de ter uma vida normal e saudável. Inclusive no caso de exercícios físicos. Infelizmente inclusive. A medicina ainda é muito atrasada. Sobre esses casos. Recentemente a gente teve um caso. De uma mulher trans. Que veio a público. Pediu inclusive. Para que as pessoas não a xingassem. Por um nome super pejorativo. Pela utilização que ela tinha feito no rosto. E aí a gente viu uma grande dificuldade. Inclusive em médicos. Quererem apoiar e quererem ajudar. Porque em algumas situações. Não se tem muito o que fazer. Mexer ali é inclusive um risco. Para a saúde e para a vida daquela pessoa. Então por mais difícil que seja. Por mais que esse processo de descoberta. Essa pressão que a sociedade faz. Sobre os nossos corpos. Saibam que isso é uma preocupação. E um problema deles. E que a gente não pode transferir isso para a gente. Nunca a gente vai poder conseguir. Fazer com que as pessoas nos observem. Como a gente quer ser observada. Até porque existem várias outras coisas. Que na maioria das vezes. A gente tenta passar para as pessoas. Mas que elas não veem. Então hoje. Esse vídeo foi uma alerta. Foi para a gente conversar sobre isso. Existem vários vídeos aqui no YouTube. Eu vou deixar. Inclusive aqui na descrição. O vídeo da Michelle. Que fala justamente sobre isso. Para que vocês possam conhecer. E que a gente venha aí. Falar muito ainda sobre esse assunto. Deixe aqui nos comentários. O que vocês acharam do vídeo de hoje. E claro. Não esqueçam de deixar o like. E compartilhar inclusive. Para que outras pessoas estejam cientes. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí